E pode atiçar um pouco a garota. Olha, sinceramente eu não gostei muito dessa, ficou meio sem sentido. Galera, é um teste, tá? É sempre um teste. Meteu essa? Legal, dá pra usar. Fala rapaziada, aqui é o Vê. E no vídeo de hoje, aquele quadro que vocês gostam muito, Como você responderia? Que é basicamente o seguinte, a gente traz uma situação hipotética de uma frase de uma garota ou de um comentário de uma garota e a gente quer saber a opinião de vocês, como vocês responderiam aquilo. Claro, tentando demonstrar alto valor, respondendo a altura pra talvez gerar atração ou desafiar a garota, provocar a garota. E a frase que a gente trouxe hoje é muito boa. E algumas garotas realmente fazem isso pra te testar, pra te provocar. Então é sempre bom você ter respostas boas na ponta da língua, tá? Vamos lá, a situação é a seguinte, imagina você tá trocando ideia com uma garota e ela fala assim pra você, confessa aí, vai, você tá apaixonado, né? Como você responderia a isso? Será que você responderia dizendo que sim, dizendo que não, brincando com ela, provocando ela? Tem respostas muito boas aqui dos seguidores lá do Instagram do Jogo do Texto. Aliás, se você não segue o Instagram do Jogo do Texto, segue lá porque é lá que a gente faz essas interações, beleza? Então sem enrolação, bora dar uma olhada nos comentários dos nossos seguidores. Gostei muito desse primeiro comentário aqui que o rapaz botou aqui, ó. Eu tenho que confessar primeiro pra depois você dizer eu também, com um sorrisinho no rosto, né? Um emojizinho de sorriso ali. Eu gostei muito porque demonstra confiança, né? E ele não respondeu nem que sim, nem que não. Ele jogou a bola pra ela. Então gostei, é uma resposta bem provocativa e pode atiçar um pouco a garota. Aqui tem outra resposta do rapaz aí que ele botou o seguinte, Vamos dar uma olhada nas outras aqui, ó. Olha, sinceramente eu não gostei muito dessa, ficou meio sem sentido. O que que as outras amigas tem a ver com a conversa? Então, não gostei, eu não usaria essa, tá? Outra aqui, ó. Claro que tô. Você já pensou em uma data pro nosso casamento? Da mesma forma que aquela outra num tom irônico, né? Fazendo uma brincadeira legalzinha também. Outra aqui, ó. Longe de mim, sempre vou manter minha postura. Você não mereceu isso ainda. Achei muito sério, sabe? Ela fez uma brincadeira. Olha só, sempre que uma menina falar assim, ó. Confessa, vai, você tá apaixonado. Confessa, você tá ficando afim de mim. Galera, é um teste, tá? É sempre um teste. Porque ela quer saber como é que vai ser sua resposta. Se você levar muito a sério, não, você não mereceu ainda. Você não me conquistou ainda. Acho que não pega muito legal, não. Aqui tem outra que eu, sei lá, se eu usaria, não gostei tanto. Só se você fizer uma massagem. Aí eu penso. Não faz muito sentido. Eu acho que outras coisas seriam mais legais, sabe? E porque a massagem, ela tem uma conotação muito sexual. Então, eu acho que de repente se ele falasse algo do tipo assim, ó. Não, você nem me levou pra jantar ainda e já tá pensando que eu tô apaixonado por você. Faria um pouco mais de sentido, tá? Comenta aí o que você achou. O outro aqui comentou que nem o Casimiro. Meteu essa mesmo, gata? Meteu essa? Outro comentário dos nossos seguidores aqui foi. Nem sei se tu beija bem. Vou me apaixonar como? Legal. Dá pra usar. E a última que temos aqui. Caramba. Como você descobriu? Poxa, falhei no meu disfarce. Rindo. Então, vocês veem que a galera que é seguidora fiel ou assinante do jogo texto sempre tem uma resposta na ponta da língua, a maioria boa, tá? Sempre provocando, sempre zoando de volta. Porque é essa a vibe que você tem que colocar quando você estiver interagindo com uma garota. Principalmente pelas redes sociais, tá? Porque fazendo isso, cara, você vai conseguir muito mais facilmente captar a atenção da garota, provocar a garota, fazer com que ela queira interagir cada vez mais com você. Porque, cara, garotas são pessoas normais, cara. Elas querem interagir com você, elas querem rir, elas querem se divertir. E elas não querem ficar falando sério. E elas também não querem que o cara fique bravo porque ela fez uma brincadeira, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser assinar o jogo do texto, cara, mais de 200 vídeos de conteúdo teórico sobre como puxar conversa com as garotas pela internet. Tem conteúdo extra pra você montar o seu perfil nas redes sociais. Tem conteúdo de entretenimento como análise de reality shows e outras coisas muito legais. Assina o jogo do texto. Baixa o aplicativo que é de graça e assina um plano que você não vai se arrepender. Vai aprender muita coisa legal, beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Recomendar esse vídeo pra algum amigo. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.